É o Ed Lemos? Ai caramba Tô com o paredão de volta, solteiro voltei pro clá Tô com o paredão de volta, solteiro voltei pro clá Hoje eu derrubada nada, no banco do meu sedar Hoje eu derrubada nada, no banco do meu sedar Ela terminou comigo, acho que vai ter problema No step sempre teve, o celular de esquema Tô mais leve, tô mais pobre, depois que ela me largou Montei o meu som de volta, com pouco que me sobrou Nessa divisão de bens, tô bem, mas tô forfá Ela vai perder os pertences, no banco do meu sedar Ela vai perder os pertences, no banco do meu sedar Ela vai perder os pertences, no banco do meu sedar Tô com o paredão de volta, solteiro voltei pro clá Tô com o paredão de volta, solteiro voltei pro clá Tô com o paredão de volta, solteiro voltei pro clá Hoje eu derrubada nada, no banco do meu sedar Hoje eu derrubada nada, no banco do meu sedar Tô com o paredão de volta, solteiro voltei pro clá Tô com o paredão de volta, solteiro voltei pro clá Hoje eu derrubada nada, no banco do meu sedar Hoje eu derrubada nada, no banco do meu sedar